Pessoal, nosso próximo painel, nós vamos falar sobre a importância e o papel dos bancos públicos. Mas antes, eu gostaria de parabenizá-los pelo trabalho feito com ética, transparência e necessário profissionalismo para o nosso país. Eu tenho a honra de chamar ao palco Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal e Gustavo Montezano, presidente do BNDES. Uma salva de palmas a eles. E para moderar esse panel, Eduardo Rosman, sócio do BTG Pactual. Bom dia a todos. É uma grande honra estar dividindo o palco aqui com dois craques. O Gustavo Montezano e a Daniela Marques têm anos de experiência no mercado financeiro, na iniciativa privada, muito sucesso. E, nos últimos anos, se mudaram para a vida pública para ajudar o Brasil. O Gustavo Montezano assumiu a presidência do BNDES em 2009 e a Daniela Marques há um pouco menos de dois meses. Então, respeitando aqui a ordem cronológica, queria começar com você, Gustavo. De idade também, tá? Pareço mais nova que ele. Com certeza. Seguinte, em meados desse ano, o BNDES foi premiado pela Euromoney na categoria de melhor transformação bancária na América Latina. E, em declaração na cerimônia, o banco sintou a mudança de estratégia de deixar de financiar os campeões nacionais para os heróis nacionais. Então, a minha pergunta é nesse sentido, Gustavo. Se você pudesse, primeiro, falar um pouco sobre esse prêmio, a importância dele e a mudança de estratégia do banco. Bom, primeiro, Rosman, obrigado pelo convite. O BTG está aqui falando. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco dessa história. E bom dia a todos aqui que vieram nos assistir presencialmente e virtualmente. Essa premiação que você colocou, da Euromoney, ela ilustra, acho que como se fosse a cereja do bolo, de uma trajetória que vem sendo construída há alguns anos. E foi uma premiação que a gente não aplicou, o banco não tinha pretensão de ser eleito, nem sabia que estava concorrendo. E, de forma espontânea, um banco de desenvolvimento brasileiro, no ano de eleição, foi eleito por uma revista europeia como a melhor transformação bancária da América Latina. E por que isso aconteceu? Por que chegamos até esse ponto em 2022? É uma transformação que eu digo de filosofia, uma transformação de eixo, Rosman. É você mudar a forma de você ver valor de banco público, você mudar a forma de enxergar a criação e a execução do desenvolvimento. A gente, durante muito tempo, não só no setor financeiro privado, mas no setor público também, associava o desenvolvimento a dinheiro, a quantidade de financiamento, a quantidade de crédito, a volume de capital financeiro. E o capital financeiro, ele é, sim, importante para o desenvolvimento, ele é uma matriz importante, só que ele é uma dimensão de uma visão que tem que ser multidimensional. O capital financeiro, ele tem que estar associado ao capital de governança, ele tem que estar associado ao capital de inovação, ao capital social e ao capital ambiental. Então, a gente buscou mudar o eixo do banco, trabalhando não só na dimensão financeira, que, repito, ela é superimportante, ela é essencial, mas ela tem que estar associada a essa visão que eu digo mais moderna de desenvolvimento multidimensional. E no mundo de inovação, isso é primordial. E aí, quando você, ao mesmo tempo, você muda o eixo filosófico de funcionamento do banco, e você faz a transição daquele monopolista que distribuía subsídio, que era como o BNDES atuava no início desse século, para alguém que está operando ali a mercado, a transformação é brutal. Então, você é reconhecido pela Euromoney como a maior transformação bancária, a gente volta a situar nas 50 marcas mais valiosas do Brasil, você faz a maior privatização desse século no Brasil, faz o maior programa de garantia de crédito, e, para onde você olha, os movimentos, eles são muito substanciais. E, no final, a diretoria do banco é importante, o corpo técnico é importante, é fundamental, a estratégia estava correta, mas, mais que isso, a mudança de filosofia, a mudança de funcionamento principiológico é que causou isso. E aí, lembrando que o BNDES, ele foi sendo construído ao longo de 70 anos. A gente tem o BNDES mais recente agora, dessa geração, e tem o BNDES de 10, 15 anos atrás, mas o banco tem 70 anos. E, quando eu olho para frente, eu vejo esse movimento apenas pelo começo. Porque o banco, na hora que ele foi colocado para funcionar como um monopolista que distribuía subsídio, algumas coisas acontecem com o banco. Tem três coisas que esse banco não vai fazer, e um quarto efeito que é muito crítico para ele. Um banco que é um monopolista que distribui subsídio, ele vai atender beneficiário, ele não vai atender cliente. Então, se você olha os contratos do banco até dois anos atrás, a palavra que estava lá era beneficiário, não existia palavra cliente. Então, um detalhezinho bobo, mas que diz muita coisa da filosofia. E um banco que não atende cliente, não se aproxima do seu cliente, não entende seu negócio, está vivendo um problema. A segunda coisa que o monopolista que distribui subsídio não vai fazer é assumir e gerenciar risco de forma adequada. Ele vai ser muito avesso a risco. Então, hoje, nossa carteira, quase 50% dela ainda é ou garantida pelo Tesouro ou tem risco de instituição financeira. E um banco que não assume risco, não gerencia risco, não moderniza sua ferramenta de gestão de risco, possivelmente vai ter um problema grande pela frente, em termos de qualidade do seu serviço, do seu produto. A terceira coisa que esse banco não vai fazer é ter propensão à inovação. Porque se você é monopolista, você não vai ter incentivo a inovar. Então, se você pega um banco que não tem uma visão de cliente, não se aproxima do cliente. Um banco que não gerencia, não moderniza sua ferramental de risco. E um banco que não está propenso à inovação, caramba, em algum momento essa instituição vai ter um problema relevante. E tem um quarto efeito, que é um efeito secundário, mas consequência de alguém que distribui muita renda, muito valor presente do setor público para o privado, de você transferir valores econômicos substanciais, você fica muito sujeito a questionamentos de órgão de controle, judiciário, é quase que isso natural. Então, isso trava um pouco com a máquina, porque cada empréstimo do banco você faz um milionário, faz um bilionário. Então, quando você pega essas consequências de ser monopolista, o banco começa a ficar um pouco lento, valor intangível baixo, não se moderniza, e a instituição começa a ficar com risco de perenidade. E na hora que você faz essa mudança filosófica e traz o BNDES para operar mercado, é o que a gente está vendo. E a boa notícia é que isso é só o começo da jornada. Mas é importante que a filosofia, o mindset e essa visualização da multidimensionalidade de criação de valor, ela permaneça por mais tempo, para que a gente veja qual o potencial disso, que nem eu sei ainda, estou para descobrir. Ótimo. E, colocando a Daniela na conversa, também falando um pouco sobre essa mudança do papel do banco público e inclusão social, a Caixa, ela foi, enfim, ela é superrelevante, mas ela foi particularmente importante na pandemia, com o Caixa Tem, que foi muito importante não só para aumentar a bancarização do brasileiro, mas também para fazer os auxílios, as ajudas chegarem a quem mais precisa. Então, se você pudesse falar um pouquinho também desse papel da Caixa nesses últimos anos. Obrigada, Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia, André. Salute. Os amigos aqui do BTG Mansueto, meu querido ex-parceiro de missão, falar... Eu acho que tem um passo anterior, Eduardo, que eu vou falar, e o Montezano vai concordar, assim, a gente é sócio de um projeto de país, então, a gente deixou a vida privada por propósito, tanto eu quanto ele, o Roberto e tantos outros que estão no time do Paulo e do presidente Bolsonaro, no final, assim, tem um projeto de país que a gente chama de caminho da prosperidade, que a gente acredita e acha que pode fazer a diferença. E, dentro do projeto, na época que a gente discutia, independente das cadeiras, e eu agora estou o presidente da Caixa, a gente sabia que, por exemplo, para bancos públicos, e tem dois bancos 100% estatais, um de atacado e um de varejo, que é o BNDES e a Caixa, mas o Montezano esteve na Secretaria de Desestatização, eu estive no bastidor como Assuntos Estratégicos e, depois, na Secretaria de Produtividade. Para bancos públicos, a gente sabia que, um, tinha que dar um choque de governança, dois, reenfocar o banco, desalavanca o balanço, democratiza o acesso a crédito e vamos para os micro e pequenos, porque essa é a vocação e o papel do Estado e uma estratégia de desinvestimento embaixo, uma vez que não cabe ao Estado ser empresário ou carregar carteira de ações ou investimentos ativos tóquicos que não são cor. E, aí, dentro do mesmo plano, indo para o Caixa Tem, tem um passo anterior, que foi o projeto de governo digital, e, aí, desde o início, isso era um pilar muito relevante do plano. A gente tinha vários benchmarks internacionais, a Índia, por exemplo, tem um programa que chamava Índia Stack, que digitalizou, primeiro, um bilhão de indianos, depois bancarizou e, aí, você joga nos mercados. Então, hoje, você tem uma plataforma que tem mais de 130 milhões de brasileiros cadastrados, mais de 4 mil serviços digitalizados e foi feita uma reforma administrativa digital, que todo mundo tem o governo no celular com um aplicativo, igual se relaciona com os bancos, todo mundo usa, seja na carteira de motorista, o passaporte de vacina, carteira de trabalho, e ninguém fala que teve uma reforma administrativa que vai gerar uma taxa de reposição de, talvez, 30 para 1, quando você tiver aposentadoria do quadro de servidores. E, aí, como já tinha avançado nesse projeto, quando chegou a pandemia e a gente discutia o auxílio emergencial focado no que se chama de invisível, se parou a economia, o brasileiro que vende o almoço e compra a janta, seja barraqueiro, vendedor de churrasquinho, de praia, como é que você apoia, se fechou tudo, e, aí, a Caixa, como banco operador, por coincidência do destino, mas, assim, num mindset de digitalização para ganhar eficiência, e, hoje, o Brasil é o governo mais digital das Américas, na frente dos Estados Unidos e do Canadá, e o sétimo mais digital do mundo, com mais de 4 mil serviços digitalizados e acessíveis pelo celular. Você já tinha esse cadastro, chave única por CPF de Cade Único, que permitiu carregar o sistema da Caixa para operar, e, aí, sim, tinha um aplicativo leve, focado na baixa renda, que não demanda muito tráfego de internet, que é o Caixa Tem, que houve uma força-tarefa para colocar no ar, ele nasceu prematuro ali, mas muito bem, e um acordo com as operadoras de telefonia para que o cidadão brasileiro baixasse o aplicativo sem nenhuma internet, sem nenhum bônus, sem nada, gratuitamente, do ponto de vista de rede e de aplicativo. A gente teve uma autorização legislativa para abrir o que se chama de poupança social, só com CPF, sem burocracia nenhuma, tanto do Banco Central quanto do Congresso, e, aí, sim, você carrega um sistema que permitiu que a gente, na época, o programa de assistência social, que ainda era o Bolsa Família, tinha 14 milhões e 100 mil famílias, e, aí, foram abertas 38 milhões de contas. Então, a gente bancarizou em 35 dias, e, aí, em 45, chegou o auxílio. Eu acho que isso é algo que a gente se orgulha muito, não é, Gustavo? Porque os Estados Unidos estão mandando cheque até hoje de auxílio. E, em 45 dias, 68 milhões de brasileiros foram assistidos com o auxílio emergencial de 600 reais, o que, em parte, ajudou a sustentar consumo na economia também e permitiu com que a gente segurasse o tamanho da queda ali, que poderia potencialmente ter caído 10% o PIB. E, aí, ali, você plantou uma semente que, assim, se você bancarizou 38 milhões de pessoas no Caixa Tem, qual é o próximo passo dessa jornada, que é onde a gente está enfocado agora? É você inserir esse cara nos mercados. Então, quando eu olho, e, aí, se a gente reorientou o crédito, e a Caixa também era um banco que, além da habitação, que é a vaca sagrada, aliás, dando dados de hoje para vocês, a gente bateu 600 bilhões de reais de carteira de crédito imobiliário de habitação. O mês de julho foi recorde absoluto histórico de contratação de habitação, a despeito da elevação recente de taxa de juros. A gente bateu um recorde histórico, não basta ter talento, tem que ter um pouco de sorte também, não é, André? Mas, aí, foram 38 bilhões, 38% acima de julho de 2021. Então, além da vocação da habitação, o banco estava focado em grandes campeões também. Então, se você pega um banco social de 900 bi de carteira, que opera todos os programas sociais do governo, são mais de 150 bilhões de reais de benefícios sociais pagos por ano, e você vocaciona para dar crédito para campeão nacional, alguma coisa está errada. Então, houve um redirecionamento, veio a pandemia, você bancarizou, e, agora, mais do que nunca, a gente quer focar na vocação e no core. E, se eu vejo que, por exemplo, empresas como a XP começam um business de uma salinha em Porto Alegre, baseada em educação financeira, e, hoje, é um business de quase 100 bilhões de reais de valor de mercado enorme. Aí, vocês veem, montam uma plataforma digital na vocação original de banco de investimento, expande, é research acessível, não research técnico da época que a gente operava a bolsa, mas, em si, cadê o brasileiro real que é investidor? Essa mesma vocação vale para a caixa na base da pirâmide. Então, se eu bancarizei 38 milhões de pessoas, hoje, e mais as 20 milhões de pessoas que estão no Auxílio Brasil, e aí, quando você fez a transição de um para o outro, a grande diferença do Auxílio Brasil, além do valor, é que é uma concepção de que o Estado está dando assistência social, sim, mas você quer apoiar o cidadão para se inserir no mercado. Como que faz isso? Se o cara tiver a carteira assinada por dois anos, ele não perde o auxílio, e, se ele for MEI, microempreendedor individual, ele não perde o auxílio. Só que, adivinha, o brasileiro não sabe disso. Então, se não é a caixa que está fazendo orientação financeira na base e capitalismo popular para a gente completar a jornada desses 38 milhões de brasileiros que foram bancarizados na pandemia, como você falou, e aí, sim, você tira eles do informal, porque a hora que você tira, ele não perde o auxílio. Dois, ele vai acessar crédito mais barato. Três, ele vai ter alguns benefícios de previdência. Se a caixa não estiver orientando com toda a potência de rede que tem na ponta, eu não sei quem vai estar. Então, a gente quer cada vez mais aprofundar essa vocação, integrar as agendas, e aí, assim, você gera um senso de propósito na rede e, no final, nem o Gustavo, nem eu, ou ninguém que passe, se a gente não muda a cultura do banco público, da máquina, alinhando as pessoas, primeiro no propósito e depois no resultado, fazendo com que eles se sintam parte de uma jornada de transformação social e de redução de desigualdade, não tem super si, eu que faça isso. Você está com um banco de 90 mil empregados e aí você tem 5 mil agências com lotérica, 27 mil pontos de rede, se o cara da rede não sabe de onde para onde está indo, e o propósito que ele pode ter, o papel que ele pode ter na orientação financeira do brasileiro que está ali na porta giratória todo dia, sacando benefício e não entendendo nada do que a gente está falando aqui, porque você fala fundo garantidor, Pronamp, fundo garantidor, FGI, isso aqui é a linguagem para a gente aqui, o brasileiro real não sabe nem o que está acontecendo, nem em Brasília, nem aqui nesse evento e nem em São Paulo, então a gente vai investir um pouco nessa vocação para a Caixa fazer esse papel e tem capilaridade para fazer, isso envolve tecnologia, isso envolve capacitação de rede, porque se você chega para um microempreendedor que está em uma comunidade, por exemplo, e eu tenho conversado muito com o pessoal que coordena esses projetos de comunidade, e tem um PIB do Paraguai inteiro, André, girando ali de empreendedorismo, é muito forte a força que tem ali, se esse cara, você fala, o governo é seu fiador para você empreender, qualquer barra está escrito lá, não vendo fiado, aí o cara entendeu, então, eu acho que, indo para uma segunda fase da jornada, a gente integrar um pouco das agendas de sustentabilidade e a Caixa usar essa potência de rede para completar essa jornada de inserir o cidadão no mercado, iniciada pelo Caixa Tem, pela bancarização dos 38 milhões de brasileiros, o que o tráfego dessa turma hoje me diz, que é um PIX ali e outro ali, eles têm conta, mas não movimento, é que eles voltaram a ser informais, e a gente vai lançar um programa em breve, que vai ser um convite à formalização e um investimento muito forte em incentivo e orientação financeira para a gente formalizar e inserir o brasileiro, esse cidadão brasileiro bancarizado na pandemia nos mercados, e aí eu acho que o grande gol, o grande objetivo da Caixa, conciliando a vocação social com o resultado, é que a cada ano, se agora a gente foi de 18 milhões para 20 milhões e 200 mil famílias na assistência, a gente tem que ter um gol de quantas saem cada ano e saem pela porta do empreendedorismo, e é nisso que a gente vai focar e aprofundar essa agenda. Ótimo, e vocês estão mostrando que o setor público consegue inovar, acho que o BNDES tem o prêmio, Caixa tem, bancarizou dezenas de milhões de pessoas em pouquíssimos dias, o PIX, por exemplo, é um sucesso estrondoso, mundial, acho que o Banco Central tem sido reconhecido mundialmente, você falou uma coisa que eu achei interessante, você falou que tem que ter sorte também, a gente lá no banco sempre fala que talento e trabalho duro normalmente traz sorte, então, eu acho que isso aplica aqui também. Antes de passar para o Montesano novamente, você falou de várias iniciativas, queria que você falasse um pouquinho da Caixa para Elas, e se você pudesse também falar um pouco da importância de ser uma mulher, liderando uma das companhias mais relevantes, maiores companhias do país. Caixa para Elas é meu assunto preferido, fico só falando dele. Mas, assim, começando da segunda pergunta, eu nunca me dei conta desse papel, Eduardo, para mim, o meu pai foi gerente do Banco do Brasil, eu, com 12 anos, que brincava de banco imobiliário e queria ser caixa de banco, já isso, vocação, talento, vontade, não tem a ver com gênero, muito menos com preferência sexual para mim. Isso não impede que eu não reconheça barreiras que existem em alguns meios que não necessariamente eram para mulheres, e mercado financeiro era um deles. Eu queria trabalhar em mesa de equities. Sem saber que era impossível, eu fui lá e fiz, assim, como é que você chegou? Não sei. Eu fui sem pedir licença, ganhei de 5 a 0 de todos os homens que eu trabalhei, porque, no empate, a mulher perdia, mas eu acho que a gente está na era do conhecimento, e era do conhecimento, conhecimento, para mim, não tem a ver com gênero. Então, você reconhecer que existem barreiras para as mulheres, principalmente, escalarem cargos de liderança, uma vez que hoje elas se sentem vocacionadas para isso, é uma questão de capacitação, de mudança de culturas das empresas, das empresas passarem a apoiar as famílias mais, porque eu estava discutindo isso lá na Caixa até, e tem, assim, os 15 minutos da mulher. Aí eu falei, o que são os 15 minutos da mulher? Ah, porque tem que pegar o filho na escola, e tem. Eu falei, mas o homem não pega, não? Sua mãe? O pai só paga a conta? Então, eu acho que a cultura nunca estimulou que os homens participassem mais da vida dos filhos, e essa mudança tem muito mais a ver com você ter um ciclo positivo entre a empresa que é uma família e a família que é uma empresa, porque tem orçamento, se tiver filho, o filho é uma startup que você tem que investir 18 anos, e você quer que o filho seja feliz e dê lucro para ele mesmo, no final é isso. Então, eu não vejo muita diferença no papel, e aí cada família, na sua concepção, pode ser um pai solo, uma mãe solo, o que for, a empresa tem que estar apoiando, o Gustavo pega a filha dele na escola, às vezes a gente se encontra na porta de manhã, porque os filhos estudam na mesma escola em Brasília, e como é que as famílias se equilibram e se revezam na geração de renda e na divisão de trabalho da empresa familiar, eu acho que isso é a liberdade individual de cada um, o Estado tem que apoiar a liberdade econômica e a proteção da mulher, e as empresas têm que capacitar, porque times complementares geram resultado. Então, o Paulo me ensinou muito isso, qual é o talento daquela pessoa, não adianta você colocar o Neymar para jogar violino, e nem a Dani para fazer a contabilidade e controle, porque o banco quebra, porque eu não tenho nenhuma vocação de controle, zero. Então, assim, agora, ter uma representação feminina, e hoje, dos 20 maiores bancos, eu sento lá na Febraban, com saúde, só tenho eu, eu acho que é importante para as meninas que estão começando se inspirarem e saberem que podem chegar, que é vai lá e faz, e não pede licença, atropela, e agora, se algum homem atrapalhar, denuncia também que o canal está aberto para onde quiser. Então, assim, mas na minha época, por exemplo, e eu morava no interior, Maria Silvia Marques era presidente da CSN, e a minha mãe falava para mim, você vai ser Maria Silvia Marques, e meu nome é Daniela Marques, Então, você ter alguém assim que você projete e inspire, eu acho que esse é o grande papel, mas me perguntam, quantas mulheres vão ter na sua equipe? Eu não sei, eu não sei quantas estão prontas para liderar equipes, quantas estão preparadas, acho que a gente tem que investir no pipeline, porque a complementariedade de força e a diversidade geram decisões mais eficientes para as organizações, e eu acho que pessoas felizes performam mais, e a felicidade passa de você ter um equilíbrio entre a sua saúde, a sua família e o seu trabalho, então, eu acho que isso não é uma questão de divisão de gênero, ou de vitimizar a mulher, ou de ter uma competição de poder entre homens e mulheres, eu gosto da palavra empoderamento, quando ela está no sentido do eu posso, e não da disputa de poder, e eu não acredito em competição entre homens e mulheres, eu acredito em incentivo e estímulo para desenvolvimento de talento, e se você nasce com metade do DNA do pai e metade da mãe, talvez a sua vocação seja masculina, porque vem do pai, então, eu acho que tem muita narrativa que vai levando a gente para a direção errada, porque, ainda que tenha que ser trabalhado o pipeline embaixo, e o setor financeiro tem um desafio nisso, de dar oportunidade e ter um ambiente que, culturalmente, seja mais friendly para mulheres, eu não sei se 52% das mulheres querem trabalhar em mercado financeiro, talvez não queiram, assim como o mesmo vale para carreiras de saúde ou de comunicação, e aí, entrando no Caixa para Elas, que foi um pouco, quando eu assumi o banco, em meio a uma crise reputacional, muito extrapolada pela proximidade da eleição, e uma eleição que dispensa comentários o quanto está polarizada e o quanto tem narrativas e desinformação, eu propus ao Conselho que essa questão do assédio, da violência contra a mulher e do abuso de crianças, hoje tem uma menina menor do que 13 anos, quatro meninas sendo abusadas por hora no Brasil, uma em cada quatro mulheres é vítima de violência e agressão doméstica, e metade das mulheres que trabalham são vítimas de assédio. Então, a minha proposta para o Conselho, e aí indo na vocação social do banco, onde foi criada uma vice-presidência de sustentabilidade, primeiro, então, era um banco social que não tinha uma área de sustentabilidade, e a Caixa deveria ser referência mundial em sustentabilidade, por ser um dos maiores bancos sociais do mundo, se não o maior, o que eu propus ao Conselho foi, independente do resultado das apurações que estão sendo feitas, a partir de denúncias e investigações de desvio de conduta, esse problema está aí, e está aí, está no Brasil inteiro, está no judiciário, está na saúde, a gente está vendo médicos estuprando pacientes na hora do parto, então, é quase a época das cavernas, isso primitivo, e aí a gente se propôs e colocou o banco se posicionando para abraçar, então, além de ser o banco de todos os brasileiros, abraçar essa causa das mulheres no sentido social, de atuar com a força de rede na prevenção à violência doméstica, principalmente porque eu atendo, nos programas sociais, a camada mais vulnerável da população, e aí a gente lançou uma estratégia de relacionamento, que é o Caixa para Elas, é uma estratégia de relacionamento e segmentação que tem três pilares, o primeiro é a prevenção à violência contra a mulher e o abuso infantil, então, a gente está usando, capacitou 8 mil embaixadoras e criou espaços próprios para mulheres já em 250 agências, até o final do mês, mil agências, até o final do ano, 4 mil agências, que é um espaço de cuidado e um atendimento segmentado às mulheres, que vai trabalhar na prevenção, e aí prevenção em todos os canais, divulgação de Ligue 180, divulgação das redes de delegacia, de apoio à mulher, de centrais de acolhimento, e os testes foram muito impactantes, porque você vê, principalmente nas beneficiárias do auxílio, o abusador vai junto com elas para a agência, ele pega a senha, saca o dinheiro e a mulher, o programa é todo centrado na mulher-chefe de família, dois terços das beneficiárias são mulheres, e o abusador vai junto, saca o dinheiro, bebe, gasta, e a mulher fica sem assistência para ela e para o filho. Então, em todos os estados, eu tenho ocorrências diárias que são as mulheres pedindo para trocar a senha porque o abusador pega o dinheiro. O segundo pilar é de promoção do empreendedorismo feminino, que, na agenda de ESG, é a pauta mais cara e mais dinâmica do ESG no mundo, e aí o empreendedorismo é a porta de saída do ciclo de abuso, então, a gente pode conciliar essa vocação da prevenção com a promoção do empreendedorismo, e isso casa com essa estratégia macro de completar a jornada do cidadão bancarizado com uma estratégia segmentada em mulheres, e a terceira é uma estratégia de produto mesmo, mercadológica, que é levar as mulheres para o shopping financeiro. Então, hoje, a linguagem do setor financeiro e a penetração que a mulher tem em qualquer produto financeiro, CPFs em Bolsa de Valores, 11% são mulheres, Previdência, nem um terço é mulher, Seguro, nem um terço é mulher, Capitalização, nem um terço é mulher. Falei, ora, se a mulher é 80% do poder econômico e do centro de decisão de uma família, toda a indústria de propaganda, inclusive carro, é focada na mulher como centro do poder econômico. A mulher compra o carro, ela decide a casa, o sofá, a comida, a marca, e, na hora de entrar no shopping financeiro, não foi convidada. Eu vou convidar, e eu acho que vocês vão ter que correr atrás da gente nisso, porque, no fundo, é você gerar estímulo e traduzir a preocupação de futuro da família e dos filhos que a mulher tem nos produtos financeiros, e essa preocupação está ligada a produto financeiro, e a mulher, estatisticamente, e eu recebi várias pesquisas qualitativas, ela só senta para entender de finanças no divórcio ou no inventário. E aí a gente, principalmente na baixa renda, olhando para o poder, é uma estratégia de relacionamento para a gente traduzir o shopping financeiro para a mulher. Homem só tem camisa azul e branca, e uma mulher, Marta, tem dez sapatos, deve ser porque pensa diferente. Toda semana fica pensando qual esmalte vai botar. No shopping financeiro deve ser a mesma coisa, e a gente vai estar desenvolvendo uma estratégia de relacionamento evolutiva que concilia isso tudo e está baseada nesses três pilares. E, Daniela, me leva o shopping financeiro lá para casa, porque eu estou com duas startups que estão com um cash burn muito alto, cara. Estou precisando desse shopping financeiro para as mulheres lá em casa. Para falar aqui em empreendedorismo, acho que o BNDES fez uma parceria com o SEBRAE para criar um fundo garantidor para o microcrédito. Acho que aqui no Brasil a gente tem, no microcrédito, o Banco do Nordeste tem um papel importante. O Santander até tem tentado, falado mais entre os bancos privados que pretende crescer nesse segmento, mas, no geral, a gente vê uma exposição muito pequena nos bancos privados. Vou dar o exemplo do México. No México, a gente tem várias empresas atuando no segmento, inclusive uma delas é até listada na Bolsa, até acompanho mais de perto. Então, dá para ter rentabilidade também, se for feito da maneira correta. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como o BNDES vê esse segmento do microcrédito e qual que é o papel do banco para conseguir desenvolver esse segmento. A nossa estratégia de atuado, que a gente chama para os heróis nacionais, esquecendo um pouco os campeões nacionais, ela também é multiplataforma, vou chamar assim. O BNDES é um banco de atacado, e, na minha visão, tem que continuar sendo um banco de atacado até onde a gente possa ver. Havia um projeto do banco começar a abrir agência para competir com o Caixa, Banco do Brasil, acho que isso não faz o menor sentido, mas a gente pode atuar, sim, no microcrédito, através do segundo piso, com parceria. Então, o banco tem, tradicionalmente, essa função de repassador, faz repasse de linhas de crédito para bancos como o BTG, Bradesco, BRDE, Badesul, enfim, cooperativas de crédito. E, durante a pandemia, Rosma, a gente aprendeu que aqui no Brasil tem que atuar também com o seguro de crédito, e pode atuar e vai atuar. Então, a gente ali, através de uma experiência com inovação aberta, numa situação emergencial, de forma coletiva, criamos o FGIPAC, uma grande experiência que deu certo, gerou 90 bilhões de reais em operações para pequenas e médias empresas no Brasil em cinco meses. E a gente agora, nos próximos dias, vai estar lançando, relançando o fundo. E essa experiência mostrou que essa figura do fiador de crédito, do seguro de crédito, para o herói nacional, ele é muito eficiente. Então, a gente vê que, além da iniciativa de repasse, a gente vai atuar daqui para frente, bem enfaticamente, através desses fundos. Seja fundos com recurso de governo federal, como é o caso do PEAC, como alguns fundos que a gente discute com o Estado, já para fazer fundos regionais de seguro de crédito, inclusive fundos privados, que é o Garante Amazônia, que a gente está fazendo para a bioeconomia na região amazônica. Então, a agenda de garantia para pequeno, micro e meio no Brasil, ela chegou para ficar. Isso está no pilar da nossa estratégia dos heróis nacionais. E o BNDES vai funcionar ali como alguém que administra esses fundos, seja de capital de terceiros, como o governo federal, ou até com o nosso próprio balanço, como é o caso do Parceria com o Sebrae, e pulverizar essa garantia de crédito por toda a nossa rede de parceiros, que são 60 parceiros bancários com capacidade de fazer essa capitalização na ponta, dando a competição. Então, repasse, ferramenta tradicional do banco, já muito utilizada, vamos continuar fazendo e cada vez mais dando para os bancos de menor porte. Garantia de crédito, chegou para ficar. É uma agenda que vai se dinamizar, vai criar a vida própria e vai se sofisticar ao longo dos próximos anos. E é interessante que a classe política entendeu isso. E aí, durante a pandemia, tem uma anedota que eu gosto de contar, que um dos políticos, após ver o sucesso da FGIPA, que virou para mim e perguntou, é o Montesano, mas isso é muito bom, por que a gente não fez isso antes? Eu falei, eu que te pergunto, eu não estava aqui, caramba, eu te pergunto, não tinha que ter feito isso antes. Então, a classe política entendeu que, em vez de você dar 10 bilhões de reais para uma empresa grande, ficar com subsídio para ela, você dar um bilhão de reais para mil empresas pequenas, isso é mais desenvolvimento social, mais desenvolvimento econômico e mais voto no final do dia. E, olhando para a frente, Rosma, eu tenho um sonho que a gente está começando a botar no papel, e, se Deus quiser, ele vai se materializar um dia, que é pegar aqui, por favor, não se prendam aos números, pessoal que está da imprensa, não se prendam aos números, por favor, vou falar aqui um número só a título exemplificativo. É a gente pegar, por exemplo, 10% do que a gente desinvestiu da carteira de ações, e a gente saiu de 80 bilhões de reais em ações de Petrobras, Vale do Rio Doce, JBS, Eletrobras, acho que são empresas super bem geridas, mas não faz sentido para um banco público ficar especulando em bolsa. Mas, imagina, pessoal, se a gente pegar 10% desse recurso, eu tenho esse sonho, pegar desses 80 bilhões, pegar 8 bilhões de reais. Eu pego 8 bilhões de reais, que são cerca de 6% do patrimônio do BNDES, 7, 6%, ou seja, nada muito grave que vai buscar o banco, e a gente capitalizar 4 mil empresas brasileiras com equity, botar 2 milhões por empresa. Eu tenho esse sonho. Então, imagina, pegar 10% do que estava em JBS, Vale, Petrobras, que a gente desinvestiu, e aportar de equity de capital ou coisas similares em 4 mil empresas brasileiras. É fácil? Não, não é fácil, é difícil. Tem que ter gestor, tem que ter alocador, o banco não vai fazer isso de forma direta, vai fazer através da indústria de fundo, seja fundo de venture capital, startup, fundo tradicional, bioeconomia, biotech, IoT, vários tipos de família de fundo. Mas a gente vai ter uma plataforma para os heróis nacionais no BNDES, que já está acontecendo e sendo colocada de pé, com linha de repasse, que a gente sempre fez tradicional, fundo garantidor que chegou para ficar e as soluções de equity. E aí você pega um estoque de crédito no Brasil hoje para a MPME, que é da ordem de 850 bi, mais de 20% disso passa pela mão do BNDES, já passa pela nossa mão, seja através dos repasses, seja através dos fundos garantidores. E todas as informações estão, de alguma forma, disponíveis para nós do BNDES. E aí vocês sabem o que a gente faz com essa quantidade toda de informação? Nada. O banco tem um potencial enorme de continuar sendo um banco de atacado, segundo piso, não competir no varejo, e aí, seja através da Caixa, do Banco do Brasil, do BTG, do Sicred, da Cressol, fazer os heróis nacionais serem um pouquinho beneficiados, serem um pouquinho ajudados, porque, quando o dinheirinho vai lá para a ponta, vai lá para o microcrédito, cada real investido, cada suporte que chega lá, gera mais emprego, é mais bem alocado, e traz mais desenvolvimento social do que se ele ficar no campeão nacional. Eu vou até adicionar aqui um ponto, que é essa agenda de garantias, melhoria do arcabouço de colaterais, tem sido uma agenda bem forte também do Banco Central, tem trabalhado em várias iniciativas, enfim, com bastante sucesso. Então, só tentando, vou falar um pouco mais da mudança, dessa postura dos bancos públicos, só relembrar um pouco um fato histórico. Acho que de 2008 a 2015, mais ou menos, o market share dos bancos públicos passou de algo próximo de 30% para 60%. Então, aumentou 30 pontos percentuais em menos de 10 anos, e, mesmo assim, o Brasil não cresceu mais. Então, a gente, inclusive, teve uma recessão muito forte em 2015, 2016. E, nos anos seguintes, a gente teve resultados bem ruins nos bancos públicos. E, agora, a gente, na verdade, a gente vê os bancos públicos diminuindo o tamanho dos seus balanços e os resultados não param de melhorar. Então, eu queria, de repente, Daniela, se você pudesse começar, como é que você vê essa mudança de postura e o que dá para esperar para a frente? Acho que eu vou aqui, complementando o que o Gustavo falou, e aí indo para os heróis nacionais, e aí é onde existe uma distância de realidade que você, quando entra lá no setor público e mergulha em reformas, você vai vendo uma estatística que eu, Dani, pelo menos, quando eu estava aqui trabalhando no mercado financeiro há cinco anos atrás, não tinha a dimensão de alguns dados. Um deles é o seguinte, se você contar hoje famílias que estão no Auxílio Brasil, mais os informais, mais o BPC, mais outros auxílios, mais a conta de quem ganha até um salário no FGTS e tal, dos 148 milhões de clientes da Caixa, mais ou menos 110 não têm nem dois salários mínimos de renda formal. Então, assim, e aí é interessante que a gente fala de micro e pequena empresa, não é, Gustavo? A micro, quando a gente está falando que o governo faz o fundo garantidor, e agora, nessa rodada, abriu para a MEI pela primeira vez, então, estamos falando que hoje entre 40% e 60% dos empregos gerados no Brasil são pelas micro e pequenas empresas, e aí, quando a gente está no mundo aqui dos bancos já tacados, dos IPOs do mercado, uma empresa de 5 milhões é micro, mas são 14,5 milhões de MEIs que agora podem acessar o Pronamp, amanhã a gente vai ser banco operador do fundo garantidor do PEAC. Então, são 14,5 milhões de MEIs e 5,5 milhões de micro e pequenas empresas que acessam esse fundo garantidor e essas linhas, a Caixa bateu 6 bi de Pronamp operado em mais de 50 mil contratos ontem e a inclusão dos MEIs nesse projeto legislativo foi um sucesso, então, 70% foi para MEI. Agora, é o MEI com 12 meses de histórico. Então, quando a gente acha que você está desenvolvendo ainda o MEI que já está entrando nesse fundo e eu olho os 30,8 milhões de bancarizados que ainda têm que formalizar, que ainda têm que fazer os 12 meses para entrar ali, eu tenho 50 milhões de clientes ainda que estão do lado de cá e a gente tem que fazer essa rampa financeira para ir para lá e aí sim abrir canal até ele chegar em instrumentos de mercado financeiro, seja em dívida ou equity, mais estruturados. Então, quando a gente olha o que é incentivo de fundos de venture capital em startups, e aí eu compartilho esse sonho do Montesano e a gente tem conversado muito, dado que tem um banco público social de atacado e um de varejo, como é que a gente aprofunda essa complementariedade de vocação, a gente brinca, aí foi a descrição que ele deu simples, que o BNDES tem um corpo técnico altamente qualificado e a Caixa tem uma rede com uma potência que ninguém tem. Então, se a gente complementa isso, ele fala que ele vai me dar a receita da pizza e eu vou montar e distribuir a pizza, Brasil afora, e isso vale tanto para heróis nacionais quanto para a carteira de PPPs com prefeituras, então a Caixa vai aprofundar essa agenda. Hoje eu tenho uma carteira de PPPs que tem mais ou menos 45 projetos e deveriam ter 400, dado que tem mais de 5 mil prefeituras e a gente está em quase todos os municípios, 99,5% dos municípios. Então, deveria ter um grande fundo de venture capital, não só para startups de inovação, mas para o empreendedor real que está na ponta e que aí, sim, ao invés de você usar o dinheiro público para dar benefício tributário para grande, para dar crédito para grande, sendo que esse cara acessa os mercados, então, a gente está no aguardo, por exemplo, de aprovar, eu vinha conversando com o André antes, o projeto 4188, que é aquele marco das garantias, que tem uma emenda lá, que dá a isonomia no tratamento tributário para o investidor estrangeiro no crédito, e isso é totalmente transformacional, porque o gringo era isento no título público, ele era isento no equity, e qualquer empresa, quando ia se financiar na dívida, a nossa fronteira estava fechada, porque os 15% de imposto comiam todo o prêmio de risco e ele acabava só entrando no título público. Então, aprovando esse projeto, a gente abre a fronteira de crédito e hoje, em título público e ações na B3, tem mais de um trilhão e meio de reais de estoque de capital estrangeiro. Então, o mercado está aberto para essa turma, para os grandes, e os bancos públicos, dentro da vocação social, ao invés de você conceder free money, se a gente entra via equity, fazendo um venture capital dos heróis nacionais, talvez seja uma fórmula que vai ter um resultado. Na verdade, se o Estado saísse no zero a zero, porque, no final, você está tirando as pessoas do programa social, e o programa social hoje custa 90 bilhões de reais só o Auxílio Brasil, o seu delta já é positivo em resultado, ainda que a gente operasse no zero a zero. Então, eu compartilho disso, e aí a gente, obviamente, quando você olha o DNA original do plano, que é inserir, transformar o Brasil em uma grande economia de mercado, quatro anos é pouco tempo para desfazer tudo o que foi feito nos 30 anos anteriores, com dois anos combatendo a pandemia, menos ainda, então, é uma agenda que a gente tem que aprofundar e dar continuidade a ela, porque é muito virtuosa. E aí, só complementando a Dani aqui, Rosma, essa filosofia de estratégia do subsídio profundo, ela é muito mais danosa do que o impacto fiscal que a gente viu no Brasil, e o impacto reputacional de governança e afins. Eu vou explicar um pouquinho aqui o que eu estou querendo dizer. Na hora que você pega, por exemplo, um BNDES, bota ele operando com muito subsídio, é como se você criasse uma camada aqui embaixo da camada de mercado, que é como se fosse uma espécie de um filtro. Então, é um primeiro filtro. Então, a empresa, ela tem que passar pelo filtro do BNDES para ela, entre aspas, ser competitiva. Então, quem não passa no filtro do BNDES está fora do mercado. Então, já é um fator que você reduz o mercado. E a segunda coisa que acontece é que, ao reduzir esse segundo andar no mercado, os bancos públicos estão no andar de baixo, então, não estão trabalhando conjuntamente. Então, na hora que você tira o subsídio, você tira esse filtro do mercado, faz um mercado mais descentralizado, então, você cresce a pizza para todo mundo. Cresce tanto para os bancos públicos, quanto para o privado e o bolo como um todo. Então, na verdade, ele funciona como um redutor de mercado, não como alguém que cresce o mercado. E o segundo ponto que eu queria complementar é do impacto nominal, dar uma ordem de grandeza para vocês. Esse FGIPAC, que a gente está reciclando o capital dele agora, nos próximos dias, ele vai ter custado para nós, brasileiros, contribuintes, 10 bilhões de reais, vou repetir esse número, 10 bilhões de reais, para originar 90 bilhões de reais em cinco meses, durante a pandemia. O estoque de crédito de MPME, naquele momento, passou de 650 bilhões para 740 bilhões, números aproximados em seis meses, durante uma pandemia. O que a gente fez no Brasil é case internacional no suporte a crédito de micro, pequena e média empresa. Esses 10 bilhões de reais, a valor de hoje, eles se comparam, quando a gente pega o auge do subsídio no BNDES, que foi 2014, 2015, 2016, por ano, cada ano desse, passou de subsídio pelo BNDES, a valor de hoje, 50 bilhões de reais. Então, a gente pega 2014, 2015, 2016, traz por IPCA, não estou nem trazendo por CDI, por IPCA, nesses três anos, nós, aqui, brasileiros, investimos de subsídio no BNDES, 150 bilhões de reais, muito concentrado em grande empresa. O FGIPA, que durante a crise, na pandemia, coronavírus, todo mundo quebrando, 10 bilhões de reais. Então, assim, além de você reduzir o tamanho de mercado potencial, a otimização de uso de recursos é incomparável. E aí vai para o herói nacional, que aloca muito melhor na ponta do que os grandes concentrados. Então, é muito importante que a gente debata isso, para a gente cometer erros novos. Vamos mudar os tipos de erro e evoluir um pouco o debate do Brasil. Porque, quando você fica vendo um certo debate, vamos voltar o subsídio para o setor A, para o setor B, vamos aqui fazer o incentivo dos campeões melhores que os outros. Gente, vamos errar diferente. Acho que o resultado está aí para mostrar. e vamos descentralizar e democratizar o acesso ao crédito para os herói nacionais, que são a nossa prioridade. E aí, só para fechar isso, o grande diferencial que a gente tem é autonomia e independência. Então, os cargos são indicação da presidência da República, e a gente recebeu a indicação, boa sorte, faz o que você sabe fazer, e ajuda lá embaixo, e você trabalhar com autonomia técnica e independência é totalmente transformacional. A gente não tem orientação política nenhuma, zero, na nossa atuação, exceto ajuda o pequeno e faz o que você sabe fazer. Então, do ponto de vista de governança, e aí a gente também, lá na Caixa, vai fortalecer mais ainda a governança agora, compliance, fortalecer os comitês internos, para que o banco continue com a sua missão e seus valores e uma cultura forte no senso de propósito de completar essa jornada, e aí um banco de 61 anos que a cada quatro anos vive uma transição político-partidária é na governança e nos colegiados, e quanto mais fortes foram os colegiados e os fóruns internos, e menos poder tiver o CEO, você atravessa melhor, mas a autonomia que a gente tem para trabalhar e teve esses anos todos é algo totalmente transformacional. A gente nunca recebeu, eu pelo menos, não vou falar pelo Gustavo, uma ligação com alguma orientação política do que a gente tinha que fazer na agenda econômica e nem como presidente da Caixa nesses últimos 40 dias. É só o vai lá e faz, e faz o que você acha melhor dentro da orientação estratégica do plano do ministro Paulo Guedes. Eu recebi, Daniela, eu recebi sim uma orientação política, preciso admitir e confessar. O presidente me deu uma orientação política que foi o seguinte, Montesano, atenda todos os estados, independente do partido. Se tiver qualquer problema aqui de que você não está atendendo o partido A ou B, vai ter problema. E aí eu vou contar duas histórias, que são histórias verídicas, e assim, sem falar de político A ou B, mas falando das ideias, e é importante a gente debater ideias. A gente construiu no BNDES, em três anos, a maior fábrica de projetos do mundo. De acordo com o Dialogic, a gente tem a maior carteira de projetos do mundo, rodovia, setor elétrico, setor ambiental, tudo isso que vocês imaginam. E o nosso cliente é tanto o governo federal quanto o estadual. E, ao longo desse processo, privatizações, concessões, essa fábrica de projetos, metade da carteira dela foi originada com governos estaduais. E aí, por orientação do presidente, que tinha que atender todo mundo, suportado pelo ministro, atendemos o PSDB no Rio Grande do Sul, atendemos o PSC, na época, aqui no Rio de Janeiro, atendemos o MDB no Distrito Federal, atendemos o MDB em Alagoas, atendemos o PT no Ceará, atendemos o PDT no Amapá. E eu peço, por favor, que perguntem a cada um dos meus clientes se eles foram bem atendidos, se foram tratados de forma equalitária, independente da matriz política. Façam essa pergunta, por favor. E São Paulo. Ah, e tem história de São Paulo. Essa anadota foi uma ligação que eu recebi da presidência uma vez, a presidência muito preocupada com o financiamento do metrô da linha 6 aqui em São Paulo, feito pela Acciona, e que é o primeiro project finance de verdade em escala que a gente faz no Brasil. A gente fez uma operação, um non-recourse, aqui com a Acciona em São Paulo. E a única ligação que eu recebi da presidência sobre uma operação específica foi nesse caso. E a ligação era a seguinte, Rosmar. Montesano, como é que está essa aprovação desse crédito aí? Era o assessor do presidente. Não? Estamos aqui trabalhando para fazer a operação sofisticada, project finance non-recourse no Brasil, 17 bilhões de investimento, o metrô, o negócio foi difícil, mas estamos trabalhando. Não, mas vai sair. Cara, tomara que saia, também tem que sair, estamos querendo que saia esse ano. Pô, mas, cara, Montesano, aprove isso aí, por favor, porque é São Paulo, se a gente não fizer, vão dizer que é por causa lá do ex-governador que começa com a letra D, do PSDB, pô, pelo amor de Deus, aprove isso aí. Pô, estou tentando, cara, um project finance é difícil, mas, pô, então, vocês veem, esse é o Brasil que eu quero. É o Brasil que a gente tem que ter para frente. Pô, preocupado de fazer uma operação 17 bilhões em um Estado entre as politicamente adversário para não ser criticado e acharem que a gente estava favorecendo através do BNDES. Então, que as ideias fiquem de legado aí para sempre. E aí, só compartilhando mais uma história, então, nas ideias, e aí você tem a questão político-partidária e as ideias, quando a gente aprovou o marco do saneamento, e eu estava muito envolvida na articulação política, e é aquela guerra psicológica do vocês estão sucateando o Estado e vai e fala, olha, o saneamento não está, tem 60 milhões de pessoas sem esgoto, então, é porque o modelo público não funcionou, vamos tentar outro, como falou, vamos errar diferente. E aí você tem uma orientação partidária que vota contra o marco. Curiosamente, o primeiro Estado que fez, e o mercado é tão eficiente, foi a Lagoas, onde vocês sabem que o governador é inimigo político do presidente da Câmara, então, se vota contra, contratou o BNDES, a avaliação dos dois blocos eram 110 milhões, saiu por 2 bi no caixa do governador, que depois bota um caminhão na casa do presidente da Câmara dizendo que a gente está sucateando o Estado, sendo que o saneamento vai ser universalizado em cinco anos por capital privado, eficiente, foi o primeiro de uma série de investimentos em saneamento que o setor público jamais teria capacidade de fazer. O Tarcísio, com toda a competência dele, tinha 8 a 12 bi de orçamento, e o Montesano martelou a CEDAI lá no Rio e captou 35 bilhões de reais em investimentos. Então, assim, a questão das ideias e do projeto e do modelo, eu acho que está claro qual é a direção que o Brasil quer, não é a que a gente quer. Essa é a que a gente acredita e está lá se doando para trabalhar, mas, assim, que a direção é essa, não há dúvida, não há narrativa que vá contra o que está acontecendo no Brasil pós-pandemia, crescendo de novo enquanto o mundo está desacelerando. Perfeito. Está chegando aqui nos últimos cinco minutos, eu queria insistir um pouco ainda nessa questão da governança, porque é isso, os governos mudam, os presidentes vão mudar, CEO de empresa, a gente, as pessoas mudam. O que vocês gostariam de fazer ainda na parte de governança? Vocês acham que pode melhorar e perpetuar essas ações positivas que têm acontecido nos últimos anos? E aí, queria que vocês aproveitassem também e fizessem também suas considerações finais, quiserem passar alguma mensagem, alguma coisa que vocês estão pretendendo fazer nos próximos meses ou anos em cada uma das suas respectivas companhias. Deixa eu começar para eu deixar a Daniela terminar, porque ela merece, pessoal, está arrebentando, então, vou falar primeiro para você fechar, que você faz isso muito melhor do que eu. E aí, falando de governança, Rojma, eu gosto de dizer que aqui no Brasil o ASG começa com G. Então, a gente, se não tiver governança, não tem social, se não tiver governança social, não tem ambiental. Então, quanto mais a gente discutir, falar e melhorar a governança, a gente vai ter mais educação, vai ter mais meio ambiente, vai ter mais crescimento. Tudo que a gente está discutindo aqui começa com G. E aí, nesse sentido, o que eu posso dar de testemunha é que o BNDES é um banco que executa política pública. Então, no final, a gente pode concordar ou discordar da política pública, mas ele está ali para executar. E, no final do dia, se a gente tiver um congresso que tem uma visão diferente, um governo que tem uma visão diferente, quiser mudar a linha de atuação do BNDES, o BNDES vai executar e tem que executar de acordo com as normas, com as leis, enfim. E cabe a nós aqui ser democrático e fazer esse trabalho. Agora, o que eu posso dizer é que a evolução que a gente teve no Brasil desde 2016, com leis estatais, com melhorias de transparência, elas foram substanciais. Mas, no final, o que fica é a filosofia. A gente conseguiu botar no banco hoje um conselho de administração que é de primeira linha, sem deixar de nada, independente, sem deixar nada a desejar à empresa listada na B3, e uma diretoria totalmente técnica e independência. E é isso que faz a diferença. Agora, como regular isso, como normatizar, é muito complexo. Então, a população tem que fiscalizar, tem que exigir e entender o valor de ter empresas estatais bem geridas de forma técnica, porque isso dá fruto para a sociedade. Então, no Brasil do passado, era normal você fatiar a diretoria de banco, fatiar a diretoria de empresa. Só que o custo social, o custo ambiental e o custo financeiro para todos nós é incomensurável e talvez a gente tenha se acostumado com esse absurdo. Então, que a gente pegue os bons exemplos que a gente vê a cada ano, a cada ciclo, enfim, cometa erros novos e não repetir erros do passado. E, para terminar, a nossa querida Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica e minha amiga. Ele falou que vai operar com dez bancos, mas é com a Caixa mesmo que vai democratizar crédito. O BTG não democratiza nada. A gente vai deixar a turma rica primeiro para vocês capturarem. Eu acho assim, para fechar, de governança, no final, é se a gente conseguir. A força de uma empresa está na cultura, o que perpetua uma empresa é a cultura. Então, se a gente consegue, através dessa agenda de sustentabilidade, e na Caixa agora foi criada uma vice-presidência de sustentabilidade, onde, se a gente conseguir realmente criar uma agenda que norteia a cultura do banco, porque não adianta estar nos manuais, os manuais regulam, mas o exemplo arrasta. E aí, eu acho que a gente, e a gente tem trocado muito figurinha, porque se a agenda de sustentabilidade em todas as dimensões, inclusive a sustentabilidade dos negócios, dos bancos, elas estiverem integradas e, principalmente, difundidas na cultura, e o corpo técnico dos dois bancos, são pessoas muito apaixonadas pelas instituições e que trabalham, se bem orientadas no foco, elas têm muito propósito e muito engajamento, eu acho que você tem que fortalecer os fóruns para ter menos poderes ligados a indivíduo ou personalismo. eu não acredito nisso, nem no setor privado, muito menos no público, nenhum de nós, até porque viemos de cultura de partnership e de sociedade. Então, quanto mais a gente conseguir fortalecer e integrar essa agenda de sustentabilidade, e aí, no caso da Caixa, você orientar e treinar, capacitar a rede para fazer orientação financeira e capitalismo popular, e aí, sim, você operar a assistência, mas participar da rampa financeira e da jornada empreendedora do cidadão, aí você vai fazer transformação social e redução de desigualdade, criação de riqueza de uma forma muito mais acelerada. Então, eu acho que o Brasil está indo muito bem, foi muito bem na pandemia, está numa posição muito favorável em relação ao mundo hoje e ao cenário que se adventa lá fora. Então, como brasileira, eu acho que todo mundo devia começar a falar bem do Brasil, porque o conjunto de ações que foram feitas e a gente, cada um aqui, é um agente disso, mas o PIX, Roberto, era um sinal disso, aí está ali, está todo mundo atuando na mesma direção e foi feito um avanço institucional que vai dar fruto, vai dar fruto, independente do que aconteça agora até o final do ano, já tem um legado plantado que vai dar resultado. Então, eu sou uma pessoa naturalmente otimista com o Brasil, tenho orgulho, porque foi um esforço, um sacrifício muito grande, essa pandemia foi um choque econômico que ninguém nunca colocou em modelo, em mesa de operações, nenhuma, nunca. E a gente foi bem, foi bem em relação ao mundo e a gente devia se orgulhar do Brasil e de ser brasileiro e falar bem do Brasil lá fora e aqui dentro para a gente atrair mais investimentos e gerar mais emprego e renda, porque dinheiro não tem carimbo e bolso não tem lado. Um real é um real e um dólar é um dólar, não é, André? Então, vamos falar bem do Brasil e se orgulhar do que o Brasil fez durante a pandemia e como ele está saindo dela, porque a gente está crescendo, apesar dos que torcem contra, os resultados estão aí. Então, quero agradecer o convite que está representando e deixar o convite para todo mundo falar bem do Brasil para a gente atrair mais investimentos. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.